Olá, estamos lá com mais um Pode Prozear, hoje a gente vai falar sobre cigarro, a gente vai fazer um alerta para você, seja aquele cigarro tradicional ou tal do cigarro eletrônico que há quem diga que não faz mal, será? Quem vai conversar com a gente sobre isso, sobre os números que nós temos aqui no estado também é a Selma Tavares, que é coordenadora de vigilância de doenças crônicas da Secretaria Estadual de Saúde. Selma, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque o dia 29 de agosto é o dia de conscientização para o combate ao fumo no geral, né Selma? Exatamente, é uma data que a gente aproveita para sensibilizar a população, principalmente a população jovem, sobre os malefícios do tabagismo e o que fazer hoje para não ingressar no tabagismo e os que fumam, o que fazer para parar de fumar? Então, vamos começar ali querendo entender como é que é o comportamento da população, porque eu hoje tenho plena consciência do mal que o cigarro faz, né? Acredito que a minha geração toda tem plena consciência disso e as próximas também, mas ainda há muita gente fumante, né? Muita gente fumante, a indústria do tabaco, ela investe pesado nas estratégias de marketing para vender o seu produto, um produto que é maléfico à saúde. Infelizmente, as pessoas, principalmente os jovens, os mais jovens, ainda iniciam no tabagismo muito cedo, se tornam fumantes irregulares e isso traz consequências para a saúde e consequentemente também a dificuldade de parar de fumar. Inclusive, a secretarista do Áudio Saúde fez uma pesquisa para saber a idade das pessoas fumantes, né? E o que vocês têm de dados disso aí? É, o Goiás fez agora recentemente, realizou recentemente o primeiro inquérito de fatores de risco, né? O Vigitel Goiás, que terminou no final de 2022, com uma amostra representativa das cinco macro-regiões do estado de Goiás. E a gente pôde observar que a prevalência do tabagismo, embora ela venha diminuindo ao longo do tempo, segundo a pesquisa Vigitel Nacional, Goiás apresenta uma prevalência da população adulta de 13,1%. Então, 13,1% da população adulta fumante em Goiás, essa é a prevalência. E a faixa etária que mais fuma hoje, o cigarro eletrônico, é a faixa etária entre 18 e 24 anos, infelizmente. Agora, a Selma estava me contando uma coisa, gente, que essa pesquisa foi feita com pessoas adultas, acima de 18 anos. Se fosse feita com pessoas mais jovens do que isso, menores do que 18 anos, provavelmente o índice também seria alto, né, Selma? Com certeza a prevalência aumentaria. Se fôssemos pegar a população abaixo de 18 anos, porque as pessoas costumam fumar na faixa etária a partir de 16 anos ou até mais cedo. Meu Deus. E isso, com certeza, a nossa pesquisa teria sido diferente o resultado em relação à prevalência entre jovens. É aquela idade em que está saindo da adolescência, está iniciando ali, né? O jovem acha que é legal fumar, precisa, acha que precisa disso, por exemplo, para ser inserido ali num determinado grupo. E aí, ali começa uma descida que depois normalmente não tem fim, né? É muito difícil, até porque a indústria também investiu na questão do eletrônico, o narguilê eletrônico também. O narguilê favorece essa socialização, então as pessoas costumam muito em boate, sentar em círculos, fumarem ali, né, trocar aquele bocal que além de trazer prejuízos para a saúde, também traz a questão de herpes, transmissão de hepatite e tudo mais. É um horror. Então... Agora, Selma, inclusive quando você falou da questão de 13% de adultos em Goiás que são fumantes, né, esse número está acima da média nacional. Ou seja, a média nacional, se não me engano, é de 9%, né? E nós estamos bem acima disso. É, nós estamos acima da média nacional e isso se deve provavelmente à introdução desses novos dispositivos eletrônicos para fumar. Isso com certeza tem impactado no aumento da prevalência, né, do tabagismo. O tabagismo, ele vem diminuindo a prevalência ao longo do tempo, né? O Brasil é um dos países que é modelo em relação à política nacional de controle do tabaco, mas se nada for feito, essas conquistas poderão se reverter em fracasso, né, principalmente em relação a isso. Eu me lembro quando eu era mais jovem, Selma, que a gente ia, por exemplo, a boates, casas noturnas e era permitido fumar lá dentro. Eu me lembro, eu nunca fui fumante, então eu me lembro de que eu saí desses lugares e a roupa está fedendo, tá? Aquele cheiro de cigarro na roupa. Depois, isso foi proibido, pra você, por exemplo, ir pra uma casa noturna, se você quiser fumar, você tem que ir pro lado de fora. Mas o cigarro eletrônico ainda é permitido justamente por essa falsa ideia de que ele tudo bem porque não tem um cheiro, né, tão forte do tabaco. Você acha que, por exemplo, tinha que proibir o cigarro eletrônico em lugares fechados? Sim, essa é a grande, o grande desafio hoje, né? É proibir também o cigarro eletrônico em locais fechados. Hoje é proibida a comercialização, né, a venda e a importação, mas o uso não é proibido. E as pessoas usam aleatoriamente em qualquer lugar, isso facilita também porque como ele não emite essa fumaça, né, e o monóxido de carbono, então as pessoas acham que eles podem fumar em qualquer lugar, se sentem à vontade pra fazer isso, né? Ele tem vários modelos hoje no mercado, muitos deles quase imperceptíveis, que a pessoa fuma sem ser notado, então tudo isso facilita, né? A Selma comentou comigo, Selma, desculpa te interromper, mas eu acho que é importante citar isso, que existem alguns modelos que são tão pequenininhos e tão discretos que os adolescentes estão usando em escolas. Eu falei, mas é proibido isso em escola? E ela disse que, né, mesmo sabendo que é, eles usam porque muita gente nem percebe, nem enxerga. Exatamente. Ontem nós fizemos uma live com representantes da educação e falamos exatamente sobre isso. É importante que os professores aprendam a identificar esses dispositivos, porque eles entram na escola com esses dispositivos que parecem muito mais uma caneta, um marcador de texto que um dispositivo eletrônico pra fumar. E aí, às vezes, não usam em sala de aula, obviamente, mas usam no momento do intervalo ali, né, que o grupinho se reúne e tal, e como não fica o rastro do cheiro, é mais fácil. Eles usam e ninguém nem percebe. E é importante ter campanhas também, né, Selma? Então, você que tá ali dentro da Secretaria Estadual de Educação, acha que o que que poder, por exemplo, o poder público pode melhorar no sentido da gente ter campanhas educativas, que eu acho que tem que ser campanha pesada, né? Olha, isso é um conjunto de fatores, né, isso são ações intersetoriais, né, pra que a gente possa conseguir deter esse consumo. Mas o mais importante, realmente, é a conscientização, é a informação, principalmente para o público jovem, né, para as crianças e a população mais jovem, principalmente. E o exemplo, né, sempre o exemplo arrasta, né? O exemplo, principalmente dos pais, né, dos formadores de opinião, né, isso é importante. Mas a informação... Eu, por exemplo, conheço pessoas, muita gente que usa, pessoas do meu convívio, enfim, que usam esse cigarro eletrônico e que acham que tá tudo bem, que usam perto dos filhos pequenos. Então, assim, são crianças que vão crescer achando que isso é legal, que vão crescer imitando o exemplo do pai, uma das crianças que eu conheço, por exemplo, imita o cigarrinho ali de brinquedo, né, e vão crescer achando que isso tá certo e, na verdade, vão ter o organismo destruído, porque já está comprovado que ele compromete, sim, o organismo, né? Compromete o que é pior, o cigarro eletrônico, ele compromete a curto e médio prazo, enquanto que o convencional, ele é a longo prazo. Já existem, inclusive, relatos, né, de jovens que usaram o cigarro eletrônico nos Estados Unidos, né, que vieram a óbito. Então, é preciso que haja essa conscientização. Às vezes o jovem não tem essa informação, né, o que é passado pra eles são aquelas imagens bonitas, né, que a indústria investe em marketing pesado e aí hoje a gente não tem controle porque, apesar da publicidade e propaganda ser proibida no Brasil, hoje a gente não consegue deter isso nas redes sociais, é onde o mais jovem tem acesso hoje são as redes sociais e aí o que é que nós vamos fazer com isso? Tá lá a publicidade exposta, né, é um grande desafio. É um grande desafio, gente, porque aí o que que acontece, aí a gente tem que ter a propaganda contra, né, a gente tem que ter a publicidade contra, quem não se lembra, né, das caixas de cigarro com aquelas imagens fortíssimas de pessoas com câncer, porque esse cigarro eletrônico também provoca câncer. Também, também provoca câncer, da mesma maneira. Ele danifica o pulmão. Os dados que nós temos, a Secretarista Dual de Saúde, por exemplo, é de muitas consequências pro organismo, consequências respiratórias, números altíssimos. Hoje o tabagismo é o segundo fator de risco, né, pra doenças crônicas não transmissíveis e os óbitos são em decorrência muito mais das doenças circulatórias e respiratórias. Então, a gente observa o grande prejuízo que é fumar, não só para a pessoa, mas também para os cofres públicos, né, pra questão da perda e da produtividade nas empresas. Então, o cigarro hoje, ele traz prejuízo em todos os campos, não tem jeito. Tem que ser uma união de esforços, né, as empresas, por exemplo, proibirem o fumo dentro de local fechado, as casas noturnas, as casas de festas, os restaurantes proibirem o uso do cigarro eletrônico dentro do local fechado, o poder público vindo com campanhas massivas mostrando as consequências disso, porque dessa maneira a gente vai conseguindo conscientizar, se não o adulto que hoje já acha que tá certo fumar, pelo menos essa nova geração pra que a gente diminua o número de fumantes, né, seja do cigarro eletrônico ou seja do outro. E vale lembrar que quem convive com quem fuma, mas mesmo não fumando ali, é um fumante passivo. Um fumante passivo que tá exposto aos mesmos riscos, né. Do mesmo jeito, né. Do mesmo jeito. Ô, Selma, e quem assiste e fala, nossa, mas eu queria tanto parar, mas eu não consigo. Hoje o SUS oferece o tratamento gratuito, né, pras pessoas que desejam parar de fumar. Aqui em Goiânia já existe o tratamento, tá sendo ofertado, né, nas unidades, em algumas unidades de saúde. Nós tivemos algumas dificuldades, né, durante a pandemia e isso ainda está repercutindo negativamente em relação à oferta de tratamento, mas aos poucos está sendo restabelecida essa oferta, né. Então, a pessoa que deseja... É com uso de medicamento? Então, a pessoa que deseja parar de fumar, ele vai entrar em contato com a Secretaria Municipal de Saúde do seu município, né. Nós já temos implantado em vários municípios no estado de Goiás, em Goiânia também. Entre em contato com o seu município, com a Secretaria de Saúde. Procure informar onde tem a unidade que oferece esse tratamento e ali ele vai ser inscrito em um grupo, né. O tratamento, ele consiste em grupo, é feito em grupos, onde esse grupo recebe a abordagem cognitiva comportamental e, consequentemente, o apoio medicamentoso se houver essa necessidade, também gratuitamente. Tudo de graça, sem custo nenhum? Tudo de graça, sem nenhum custo para o usuário. Ou seja, a pessoa, se ela realmente quiser parar de fumar, ela vai conseguir ajuda? Ela vai conseguir ajuda, desde que ela esteja realmente determinada a parar. Esse é o primeiro passo, é buscar ajuda, determinado, comprometido, com o desejo realmente de querer parar e de querer ser ajudado. Apesar desse número de 13% de pessoas adultas ainda, né, que fumam no estado de Goiás, a gente já teve um avanço, né? Antigamente era pior? Era muito pior, a prevalência diminuiu muito, né. E com o aumento da tributação, né, o Brasil passou por um momento muito, muito bom em relação ao controle do tabaco, de 2006 a 2011, houve um aumento da tributação em torno de 34%. Isso repercutiu diretamente na diminuição da prevalência, essa diminuição no período ficou em 19%, graças a esse aumento na tributação. Então, também é um caminho para diminuir a prevalência e o aumento dos impostos. É, no caso do Cidélio, antes nem adianta a gente falar de aumentar o imposto, porque ele é proibido a venda, né? Ele é proibido, mas as pessoas têm livre acesso à internet, né? Mas talvez o ideal seria ter que pagar multa, por exemplo, para quem usa em lugar fechado, né? Alguma coisa nesse sentido. Políticas precisam ser implantadas, implementadas, né? Precisa. Para deter esse consumo. E a gente deveria ter mais controle da internet também, né? Sim. Mas, infelizmente, a internet, quando fala disso, é praticamente... A internet é uma terra sem lei, é um controle muito difícil, né, de ser feito. Então, é necessário que novas estratégias sejam adotadas. É verdade. Inclusive, em campanhas em escolas, né, gente? Em campanhas com crianças, com adolescentes, porque às vezes essa criança vai chegar em casa e vai falar para o pai, vai falar para a mãe. Pode ser que essa criança seja completamente ignorada. O pai fala que é uma grande bobagem. Mas pode ser que essa criança falando, essa criança criticando, essa criança querendo cuidar dos pais, ela traga uma conscientização maior para os pais, eles se envergonhem disso e pensem a respeito do fumo, né? Porque definitivamente isso tem que acabar. Selma, obrigada pela participação aqui conosco. Espero que a gente leve um pouquinho de consciência para quem ainda fuma, para que consiga parar de fumar. E com essa informação de que o tratamento gratuito é oferecido, quem sabe também, né? É, muito obrigada. A comunicação, ela é fundamental, né, para que nós possamos realmente enfrentar a grande pandemia que é o tabagismo hoje no Brasil e no mundo. Exatamente. Obrigada, viu, pela participação. Esse foi o nosso Pode Frosear de hoje. É, muito obrigada. 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 Obrigada.